E aí, Zeferinos! Mais um vídeo de carnaval, mais uma cabeça super legal, super selvagem, com costela de Adão, onça. Enfim, pra você cair na folia e esses vídeos de carnaval a gente tá fazendo pra inspirar vocês que gostam de carnaval a ter mais ideias e cair na folia, no bloquinho, no camarote, na sapucaí, na rua, enfim, aonde você quiser. Então roda a vinheta e vem aprender essa cabeça de carnaval. E aí E aí E aí E aí, curtiu? Viram o resultado? Eu achei muito legal porque essa onça, eu peguei um papelão, pintei e desenhei assim a mão livre, sabe? Vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que tem um rabinho dela também, ó. E aí, fiz essa combinação de folhas, né? De folhagem, que é muito legal. E essa folhagem, geralmente nos centros da cidade são baratinhos, né? Vende no Saara, vende no 25 de Março. E ela ficou meio que parecendo que tá saindo, assim, da selva. E eu achei muito bacana. E achei que é bacana combinar, talvez, com... Na verdade, eu queria uma camisa de onça pra curtir o carnaval, mas eu ainda não tenho. E aí, coloquei só, tipo, não tem aquelas pedrinhas que vende em cartelas? São várias, ó. Aí, cortei uma tira inteira, dividi, coloquei aqui, duas aqui. E tá pronto, assim. Eu acho que combina super com camisa de botão. Essas camisetas de botão que você pode abrir, calor e tal. E uma outra dica que você pode utilizar, que a gente descobriu esses dias, é esse glitter gel da Shock, que tem fator 25. É amigo do oceano, biodegradável e vegano. Achei muito legal. Dá um brilho super diferentão. Não aquele brilho tão forte. Quer ver? Vou passar pra vocês. Deixa eu passar aqui, assim, ó. Mas é muito legal pra passar no corpo, pra quem vai curtir a praia. Olha só. Viu só como que dá um brilho, assim? Aí dá pra colocar aqui no peito também. Aí taca glitter. Enfim, eu achei muito legal, ainda mais porque ele tem fator e ele é vegano. E foi muito legal porque a gente descobriu pela Rapariga, que é uma loja que a Fran tava vendo biquíni. E aí, eu nem sei se eles vendem lá. Mas, enfim, é dessa marca, Shock. Vocês podem encontrar lá, acho que ganha a partir de 300 reais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da cabeça de carnaval. Me conta se vocês amaram, se vocês estão se esperando, se vocês estão gostando desses vídeos de carnaval. E não esquece de ir lá no Instagram, seguir a gente. Porque a gente tá numa meta no Instagram também de bombar de like e de seguidor. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E bom carnaval, viu? Tchau!